E aí galera, beleza? Mais um vídeo nesse domingo, GTA Liberty City History, parte 17 eu acho. Depois desse vídeo, eu vou divulgar um blog, um blog de um parceiro meu que a gente fez parceria, ele botou meu blog no parceiros, eu vou divulgar o blog dele hoje, em domingo mesmo. Se eu já te perguntando, milagre né, Nanta Bajara fazendo dois vídeos por dia, mas é gente, vou estar fazendo dois vídeos por dia talvez, vou tentar fazer três né, um de manhã, uma tarde e uma noite. Pegar aqui a Motaka e ir lá fazer a missão do Salvatore. Aqui tá tendo foguete por causa do jogo, da Nigéria, deve até fazer isso. Vamos lá então, fazer as missiones. Bom gente, aqui eu descobri que aqui tem um colete. Então vamos aqui pegar o colete, óbvio. Pois... Eu não tinha achado na Munation o colete. E aqui tem ó, vamos pra cá. E vamos pra cá também ó. Deve cuidado aqui, diabo. Vamos errado. Não, não, não. Não, não. Na cama não. Check, vai pra lá fora. Não pega o osso e vai pra lá fora. Check, pegando o osso e querendo ir na cama. Não, não. Não, ainda não pode, né. Bom, vamos voltar lá de novo. Pois lá. Tem que ir devagar, velho. É. Eu acabei indo. E pulei o telhado, mas não pode. Vamos lá de novo. Só vou mostrar pra vocês onde tá o colete. Vou pegar o colete. Depois eu vou voltar a fazer a missão. Aqui tá de boa, ó. Vou aqui tirar a volta, pois senão é capaz de eu ir... Me perder de novo. É capaz de eu sair da casa. Aqui tá o colete. Ó, o colete tá aqui embaixo, ó. Ó, tá mais ou menos aqui, ó. Peguem ele aqui. O colete vai sempre ficar aqui. Por isso é uma boa. Achar colete não é difícil. Fica perto das missões do Salvatore. Da casa do Salvatore. Daí tu vai na pracinha, sobe as casas e aparece o colete. Bem mais na gente. Facinho, facinho. Ó, vou fazer a missão do Salvatore, mas vou mostrar pra vocês. É só subir esse morrinho aqui, ó. E tu virar à direita. Vira à direita, perto da pracinha aqui, ó. Daí tu vai aqui na pracinha. E consegue pegar o colete. Aqui, se eu não me engano, vai ter alguma coisa pra pegar também, eu acho. Ou não. E aí foi no outro vídeo que eu descobri o que tem aqui. Aquelas coisinhas, aquelas mãos pra pegar. Bom, vou dar a volta aqui. Aqui tem aquelas estrelas pra diminuir o nível de procurado da polícia. E aqui é a pracinha, ó. Não. Não é que não. Mas dessa. No próximo vídeo eu mostro pra vocês de novo. É só subir subir porno com a casa do Salvatore. E lá naquela praça subir as casas. E tu consegue pegar de boa o colete. É isso aí, gente. Vamos aqui pra fazer a missão do Salvatore. Essa missãozinha, tu tem que ter um carro rápido. Não use moto, tem que ser um carro bem rápido. Principalmente um que tenha três portas. Vamos aqui fazer a missão. Oh, selecta! Essa é uma das suas novas doigas, senhor? Mr. Leon. Tony, como você? Estou feliz de que você apareceu. Eu quero que você faça algo pra mim. Se eu não conseguiram ter aquela p*** de uma boss União à minha parte, eu seguro que deveria ter a galera pra jogar junto. Você tem? Bom, gente. Missão aqui tem tempo pra fazer. Nesses mapas, tem esses pontinhos azul. Onde a gente tem que pegar essas gurias. E levar pro... Um ponto amarelo que vai aparecer depois. É bom vocês irem de carro, Pois essa missão é bem chata. Desceram de carro e vão até o ponto azul. Levar as gurias. São seis gurias pra levar. Peguem esse carro aqui do Salvatore, ó. Pois o carro do Salvatore é bem rápido. E usem ele pra pegar as gurias. Peguem de três em três. E depois leva os pontos amarelos. Se tu for levar em uma em uma. Missão não vai completar, pois tem tempo... Pra fazer a missão. O tempo do relógio mesmo. Esse quinze e dezesseis. Se passar, chegar a dezoito, é a missão fracassada. Então vamos aqui pegar, ó. Aqui na frente já tem duas, ó. Aqui tem uma. E aqui no carro também tem outra, ó. Aqui no carro vocês atirem. Atirem no carro. O cafetão vai sair. Espere o cara sair, ó. E aí matem ele. Matem ele. Peguem as duas. Esperem... Virem aqui, ó. Quando vocês viram, ficou... Mostrou um ponto amarelo. Mas eu quero pegar mais uma. Pra sempre de três em três e ser mais rápido. Pois se for pegar em uma em uma, duas em duas, demora muito. Então esperem demorar mais um pouquinho pra pegar em três e três. Pra ser melhor. Essa missão tu tem que passar bem rápido, véi. Pois se não... Pois se não aqui já era, véi. Missão fracassada. Eu ia de moto. A moto ia de uma em uma, nunca dava certo. E carro também. Sempre pegue de três em três. Pegue um carro que tenha três lugares. Vou pegar essa outra aqui, ó. Anda logo, minha filha. Pegamos ela. Cara, ela quase caiu do carro. Vamos levar ela lá no ponto... Amarelo agora. Daí vamos pra cá, ó. Vamos pra cá. Virem lá à direita. Oh, Diacho. O carito bateu em mim, Diacho. Babendo. É, se o carro estudia e as gurias tiver dentro aí, eu sou fracassada. Então fica de olho no teu carro, se tá muito estragado ou não. Daí, se ficar muito quebrado, muda de carro. Vamos pra cá, então. E vamos levar as gurias lá. Peguei o caminho mais demorado, mas tudo bem. Pode fazer de boa a missão. Eu acho que se a missão passar 19 minutos, se tiver só três gurias... É a missão fracassada. Acho que é isso. Bom, vamos levar aqui as gurias aqui, ó. Esse ponto aqui é amarelo. Porque esses caras doidos aí que tão berrando. Sei lá o que eles tão fazendo. E vamos lá... Pegar mais três gurias. Vamos ser rápido aqui, porque senão... Pois o tempo é dinheiro. Quanto mais isso demora, mais ruim é. Bom, aqui na ponta já vai ter uma aqui, ó. Aqui vai ter uma aqui de azul. Se ela não tiver chamando... Se ela não tiver, tu buzine. Aperte o analógico esquerdo do controle. Tu vai buzinar. E ela vai ouvir e vai chegar perto de ti. Aqui no canto vai ter mais uma. Agora eu vou pegar a mais próxima, pois o tempo já tá acabando. Eu não quero fracassar na missão. Vou pegar essa daqui. Vem, tiazinha. Caralho, eu matei ela. Eu matei a guria. Nossa, pensei que tinha morrido. Anda, minha filha. Anda, lerdeza. O ruim também é isso, velho. Eles demoram muito pra entrar. Então, onde está a festa, Suga? Caralho, velho. Meu carro tá quase explodindo. Metade toda de boa. Vou pegar essa última aqui e... ...levar lá pra passar. Anda, guria. Anda, minha filha. Que lerdeza, velho. O tempo já tá acabando. Missão vai dar fracassada, velho. Eu não quero que dê missão fracassada. Anda, guria. Meu carro já tá explodindo. Mais umas batidas. Meu carro explode. Se derver essa fumaça preta no carro, quer dizer que o carro vai explodir. Então, tenha paciência. E tenha cuidado também. É que aqui, eu sempre bato os carros também, né? Esses carros aí todo burro também. Eu passo... Na frente, os carros se metem no meio. Bom, vamos aqui então. Botar os carros aqui, as gurias lá nessa parada aí. Lá no ponto... Amarelo. Se der a 17,45... E a gente não levar as gurias, é a missão fracassada. Levamos em tempo ainda. Como eu tomo a missão, ganhamos 500 dólares. Se passasse do 17,45, dá uma missão fracassada. Agora eu vou lá salvar o jogo. E vamos ver se eu vou conseguir levar esse carro. Pelo jeito, não, né? Ih, vai, 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 vai. Sai, Tony e Cipriani. Sai, vaza, 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 vaza. Sai, 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 sai. Onde acha? Cara, só acho que eu tava de colete, velho. Senão, meu life gera. Esperar vir o carro aqui pra pegar. Vai esse carro mesmo. Vem cá, gente, pô. Vem cá com o Carmel. Antes de salvar o jogo, eu vou lá pegar o colete pra... Que é sempre bom usar o colete, né? O colete fica perto da missão do Salvatore, ó. Eu posso vir aqui também, eu acho. Você lembra, gente? É só ir na... Ir pra cima na rua do Salvatore? Ir naquela pracinha lá, quer ver, ó? Onde tem aqueles letreiros, cadê? Cadê, 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 cadê? É, mas aqui pra cá, ó. Vamos aqui na pracinha, onde tem esse letreiro aqui, ó. Esse poste. Fica bem perto, em frente, a casa do Salvatore. Daí, vamos pra cá, ó. Daí, sobe os telhados. Sobe esse outro aqui também. Esse mais à frente. Ligação agora, aperte L1 pra atender o telefone. A Maria vai falar com a gente. A mulher do Salvatore. Aqui vai ter o colete, ó. Peguem ele. E tá de boa. Agora é salvar o jogo. Agora tem a missão da Maria pra fazer. Que é esse M rosinha no mapa, ó. Como vocês podem perceber. Quase na mesma rua da nossa casa. Mas eu vou tá fazendo a missão do Salvatore. Depois de completar o Salvatore, eu faço da Maria. Depois de fazer da Maria, eu vejo quem aparece. Agora o cara tem o telefone. Aperte L1 pra atender o telefone. E vamos salvar o jogo, né, minha gente. Depois desse domingo vai ser o blog lá do cara que eu vou divulgar. Blog de jogos. Pra vocês é bom pra verem. E vamos aqui então. Só vou pegar o coraçãozinho. Salvar o jogo. Se gostou, joinha, comenta, favorita. Se inscreva no canal. Obrigado por ver o vídeo. E até mais, gente. Tudo bom pra vocês. Falou e fui.